Obrigada por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato arroba novaig.com.br Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br barra doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br barra loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Gente, eu estou pregando aqui sobre graça para todos os dias. Graça, nós precisamos de graça todos os dias. Graça não é algo que você precisa no domingo pela manhã ou no domingo à tarde, no domingo à noite. De vez em quando, quando o problema aperta, nós precisamos de graça todo santo dia. Todo santo dia. Em todos os momentos. Graça é favor e merecido. Nós precisamos que Deus esteja nos favorecendo constantemente. Em especial, quando nós falamos em termos de Brasil, crise, faltas de oportunidades, portas fechadas, tantas situações negativas, nós precisamos que Deus traga para esse país graça. 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 E nós somos os instrumentos através dos quais Deus pode fazer essa graça se manifestar no meio dessa sociedade corrupta. Amém, gente? Então, nós precisamos de graça todos os dias, todas as horas. Todos os dias e todas as horas. E Jesus, Ele é a graça. Em pessoa. Jesus, Ele não veio trazer uma doutrina. Ele não veio trazer um ensino. Ele veio pessoalmente com uma graça personificada para estar entre nós e para abençoar, para nos favorecer, para dar o favor de Deus a nós. Quando você lê João, capítulo 1, versículo 17, diz lá que quando Deus teve que enviar a lei, Ele fez isso por meio ou através de Moisés. Moisés foi o FedEx espiritual que Deus usou para trazer a lei. Mas quando Ele teve que trazer a graça, a lei foi entregue de uma maneira impessoal, por um mensageiro. Não foi Deus que veio pessoalmente entregar. Mas quando Ele teve que enviar a graça, Ele não enviou um anjo, um profeta, Ele enviou a graça em pessoa. Jesus é a graça em carne e osso. Porque João diz, a graça e a verdade, porém, vieram por meio de Jesus Cristo. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A graça veio por meio de Jesus. Jesus, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. O negócio é que, no português, é a graça e a verdade vieram. Mas no original, no grego, é a graça e a verdade veio. Porque João recebeu de Deus a revelação de que graça e a verdade formam um bloco único. Não são duas coisas separadas, estanques. Há pessoas que entendem assim e pregam com base nisso. Então, numa semana, eu prego a verdade, que é a coisa dura, apaulada, a cajadada. E na outra semana, eu prego a graça. Aí é o lado bonzinho de Deus. Aí, numa semana, eu mordi, nessa outra, eu assopro. Apaulada, a verdade. Agora, a graça. O lado bonzinho. Não, graça e verdade não se podem ser, não se podem separar. Não são coisas estanques e separadas. Formam um único bloco. A graça é a verdade. A verdade é a graça. A gente precisa das duas coisas. E as duas estão unidas em uma só, que é Jesus. Jesus, ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas ele também é a própria graça. Aqui, no Evangelho de João. Travou. Entra, miserento. Opa, agora foi até demais. João, capítulo 15, dos versículos 1 a 3, nessas próximas semanas, não na semana que vem, porque a semana que vem é Páscoa, é um culto especial, diferente, mas nas outras semanas, na continuidade dessa série, eu vou explorar um bocado desse trecho aqui de João 15. Os capítulos, eu quero lembrar para vocês, antes de mais nada, que os capítulos 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de João são o último discurso, o último encontro de Jesus com os seus discípulos antes da cruz, antes da cruz, antes da crucificação. Depois disso aqui, algumas horas depois, Judas vai trair Jesus, ele vai ser preso e na manhã seguinte crucificado. Então, esse é o último encontro de Jesus com os seus discípulos antes da crucificação. Os capítulos 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de João mostram esse último encontro. E nesse encontro, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Há algumas coisas aqui que eu preciso dissecar um pouco mais à frente, a respeito de essa história de o ramo que não dá fruto, ele corta. O que significa isso, pastor? Se a gente não der fruto, então Deus vem e... Não, não, calma, eu vou explicar, a gente vai chegar lá. Mas Jesus começa esse trecho dessa conversa com os discípulos dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Por que Jesus disse que ele é a videira verdadeira? Por que Jesus usou essa expressão, eu sou a videira verdadeira? Eu preciso começar entendendo que para tudo o que é precioso e valioso no mundo, existe um contraponto falso. Ninguém falsifica o que não presta. Só se falsifica aquilo que tem valor. Sabe, eu estava lendo um testemunho, uma história de um pregador que vai pelo mundo inteiro, faz palestras no mundo inteiro, não é bem exatamente um pregador, mas enfim, é um cara que viaja o mundo inteiro falando sobre a palavra, etc e tal, e ele estava dizendo que ele fez uma visita num país, numa determinada cidade, e levaram ele a um shopping center especializado em falsificações. Ele entrou numa loja de relógios, e ele mesmo estava usando um Rolex. E quando ele entrou, o homem puxou para o balcão uma porção de relógios, e entre eles tinha lá um Rolex igual ao que ele estava usando. E o homem alertou, ele disse, não tire o seu, continue com o seu no pulso, porque se o seu se misturar aqui com esses falsos que nós temos aqui na nossa loja, o senhor não vai depois saber qual é o verdadeiro e qual é o falso. Porque as nossas falsificações são muito perfeitas, as nossas cópias e imitações são muito perfeitas, o senhor não vai saber qual é o verdadeiro. Ele falou, olha, realmente eu estou vendo aqui vários relógios que eu acho muito bonitos, mas a minha pergunta é a seguinte, se eu comprar um relógio desses, ele vai durar mais de uma semana? Não vai acontecer de daqui a uma semana o relógio parar? E o homem ficou indignado, o homem da loja ficou indignado, ele falou, mas o que é isso? As nossas falsificações são falsificações verdadeiras. Não são essas falsificações falsas que andam por aí, são as falsificações genuínas. Se não o senhor vai usar isso aqui, vai funcionar o resto da vida, sem problema nenhum, porque são falsificações genuínas. E esse é um problema com muitas falsificações. O apóstolo Paulo diz para nós que basta um pouquinho de fermento, uma pitada de fermento na massa para estragar com a massa inteira, para fazer toda a massa ficar ruim. Quando você junta uma série de afirmações verdadeiras e no meio coloca uma falsa que se liga às verdadeiras, tudo aquilo que parecia verdadeiro até então se torna mentira e falso. Esse é o grande problema. Na igreja, quando alguém coloca algo que não é o verdadeiro, o real, e mistura no meio, você tem agora o evangelho mix. Aquele evangelho onde uma coisinha qualquer que foge da realidade da graça, porque a verdade e a graça não dá para você separar uma coisa da outra. Não dá para você tirar a graça e achar que ainda continua tendo a verdade. Tirou a graça, pronto, você botou o fermento no meio da história e a verdade se torna em mentira. Mas Jesus disse aqui que ele é a videira verdadeira. Por que Jesus disse isso? Que ele é a videira verdadeira. Esse, lembre-se disso, esse é o último discurso de Jesus antes da cruz e ele está se dirigindo aos discípulos. Ou seja, esse discurso de Jesus nos capítulos 13, 14, 15 e 16 são palavras para a igreja. O sermão da montanha é diferente. O sermão da montanha é um sermão a respeito do reino de Deus. É para o reino de Deus. Também serve para a igreja. Mas nem tudo o sermão da montanha é para a igreja. Porque aquilo ali fala a respeito do reino. A igreja... Eu não vou explicar sobre isso para vocês hoje que não vai dar tempo, mas é preciso que vocês entendam que a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus inclui a igreja. Mas a igreja não é o reino. O reino inclui alguma... Nós estamos vivendo hoje alguns aspectos do reino. Jesus já está reinando, mas é óbvio, basta você olhar para o mundo e você vê que ele não está 100% dominando todas as coisas. Quando vier a plenitude do reino, tudo que você vê de ruim e de mal que existe nesse mundo sumirá, desaparecerá. Mas a plenitude do reino só se manifestará na segunda vinda de Jesus com o reino milenar de Jesus. Então nós estamos vivendo hoje alguns aspectos do reino. O reino já está presente, mas não manifestado na sua plenitude. Então o discurso do sermão da montanha é para o reino. Mas os discursos de João 13, 14, 15 e 16 é para os discípulos, é para a igreja. Se você já tomou uma decisão pessoal consciente de que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, se você crê no seu coração que Ele ressuscitou de entre os mortos, então você é um discípulo de Jesus. Você se tornou um discípulo de Jesus. Amém? Essa é uma questão importante de se entender. Se você ainda não tomou essa decisão pessoal consciente por Jesus, faça isso o mais rápido que você puder. Porque quando você toma essa decisão, imediatamente, automaticamente, você se torna um discípulo dele. Esse evangelho, o evangelho de João, ele foi escrito para registrar de forma definitiva que Jesus é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. Há certas coisas que Jesus diz no evangelho de João que não são registradas nos outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, como por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso não está registrado em mais lugar nenhum. Mateus não fala sobre isso, Marcos não fala sobre isso, Lucas não fala sobre isso, mas João registra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso. Ele disse, eu e o Pai, nós somos um. Filipe perguntou, Jesus, então nos mostra ao Pai, isso é suficiente, Filipe, eu estou com você há tanto tempo e você ainda não viu o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai, nós somos um. Isso é registrado exclusivamente por João. Nos outros evangelhos, isso não aparece. Há certas coisas que são exclusivas de João. E o evangelho de João, no evangelho de João, ele registra oito milagres de Jesus. Esse por si só já é um número significativo. oito milagres de Jesus registrados aqui no evangelho de João. João diz que se todos os milagres de Jesus fossem escritos em livros, nem todas as bibliotecas, obviamente do mundo que ele conhecia na sua época, não caberiam os livros todos que seriam escritos. Então João testemunhou centenas de milhares de milagres de Jesus. Centenas de milhares de milagres. Mas o Espírito Santo resolveu que iria inspirar João para que ele registrasse apenas oito. Caramba, que peneira fina, não é? Peneira fininha. Centenas e centenas de milhares de milagres que ele testemunhou e o Espírito Santo peneirou e colocou inspirado no coração dele para registrar apenas oito. Mas oito é um número significativo. Números na Bíblia não aparecem por acaso ou à toa. Números na Bíblia tem significado. Seis é o número do homem. Sete é o número da perfeição. Seis é o número do homem que é quase, quase chegou lá. Mas caiu na imperfeição. Sete é o número da perfeição. E oito? Oito é um número significativo. Quantas pessoas saíram vivas da Arca de Noé? Oito. Pastor Jorge, meu teólogo de plantão, me deu a dica aqui. Oito pessoas saíram vivas. Aliás, entraram... Aliás, não tinha... Não é que saíram oito. Entraram vinte e só saíram oito vivos. Não. Entraram oito e saíram os oito vivos. Oito é um número que aponta, que simboliza um novo começo. Todo mundo pereceu, mas aqueles oito recomeçaram a humanidade. Oito significa, simboliza um novo começo. E oito aqui representa um novo começo. Que novo começo? O fim do tempo da lei e o começo. Um novo começo. O tempo da graça. Oito milagres foram registrados. Desses oito, o primeiro é a transformação de água em vinho. Que é talvez o milagre de Jesus mais recheado de simbolismo. Foi um milagre concreto, real, que aconteceu. Mas talvez seja o milagre mais recheado de simbolismo. Por quê? Jesus vai a uma festa de casamento. Nessa festa de casamento, no meio da festa, acaba o vinho. E chegam a Jesus pedindo uma providência. E Jesus olha para um canto e ele vê oito... Perdão, ele vê seis talhas de água. Seis talhas. Por que seis? Esse número também não aparece por coincidência. Seis é o número que aponta para o homem, para o ser humano. Seis talhas de água. E a Bíblia diz que em cada uma dessas talhas, cabia entre duas e três metretas. Uma metreta equivale a quarenta litros de líquido. Ou seja, se em cada uma dessas talhas, cabia de duas a três metretas, em cada uma dessas talhas, não era uma jarrinha de barro. Daquelas que você bota na geladeira para beber água. Eram jarros da minha altura. Onde cabia entre oitenta e cento e vinte litros de água em cada um. E essa água não era para beber. A Bíblia explica que essa água era para os rituais de purificação dos judeus. Que rituais eram esses? Quando você vai à lei de Moisés, a lei de Moisés diz que em uma série de oportunidades, um judeu poderia tornar-se impuro. Não no sentido higiênico, mas no sentido cerimonial. Se ele, por exemplo, pisasse numa sepultura, ele se tornava impuro. Ele precisava passar por um ritual de purificação. Se ele tocasse num gentio, alguém que não tinha aliança com Deus, ele se tornava impuro. Precisava passar por um ritual de purificação. E ainda hoje existe um ritual chamado, que não é o nome do ritual, não é esse, mas se faz um ritual de lavagem no mikveh. O mikveh, o mikvah. O que é o mikveh? O mikveh, alguns judeus ortodoxos ainda hoje praticam o mikveh. O que é o mikveh? O mikveh era um tanque aonde o judeu chegava pela manhã. A água que tinha que ter naquele tanque era uma água que tinha que ser ou da chuva ou de um rio. Não podia ser uma água parada, porque a água de chuva ou água de rio era considerada pelo judeu como água viva. Por isso Jesus fala do céu interior fluirão rios de águas vivas. E naquela água ali, ele entrava de manhã cedo, ele entrava, mergulhava, a palavra era uma espécie de um batismo. A palavra batismo significa imergir, submergir. Então, ele se batizava a si próprio. Ele entrava naquele tanque, dava um mergulho e simbolicamente, ele saía daquela água purificado das impurezas que ele adquiriu no dia anterior ou durante o sono. Ele sai purificado e ele podia viver o seu dia a dia. Mas, no dia a dia, de manhã, ele praticou o mikvê. Mas, durante o dia, ele encostou em um gentio. Ele pisou em alguma coisa que trouxe para ele impureza. O que ele precisava? Fazer um outro mikvê? Não. Ele lavava apenas as mãos ou lavava os pés. Jesus lavou os pés dos discípulos. No início dessa história, no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Era um ritual já conhecido deles. E, nessa festa de casamento, o pessoal, quando chegava, já tinha um servo da casa, um servo dos noivos, que estava na porta, com as talhas cheias de água. E, conforme a pessoa chegava, ele já pegava um bocado da água e lavava as mãos ou os pés. Em especial, as mãos. E as pessoas, então, entravam para a festa purificadas e podiam participar da festa do casamento. Aí Jesus vai, pega essas seis talhas, que é o número seis que aponta para o homem, transforma a água em vinho. E foi num vinho tão bom, que a Bíblia diz que o cerimonialista da festa deu uma bronca no noivo. Rapaz, como é que você serve esse vinho maravilhoso depois de ter servido um vinho de qualidade inferior? O normal, o comum, o certo, é primeiro você serve o vinho de ótima qualidade e depois que o pessoal já bebeu dois, três, quatro copos de vinho e já não está mais com a papila gustativa discernindo muito bem o que está bebendo, aí você serve aquele outro vinho que você comprou na França, o sangue de boi. O famoso traduzido, sangue de boi. É o sangue de boi. Você primeiro serviu aquele merlot maravilhoso, aquele cabernet maravilhoso, você serviu aquele vinho maravilhoso e depois que a pessoa já bebeu e já não está muito bem, já está meio anestesiado, já está meio alegre. Que festa maravilhosa, gente. Não dá mais um copo de vinho aí, agora é sangue de boi. Mas o cara não sabe. Já quando ele bebe, ele pensa que é o mesmo que ele estava tomando antes. Deu uma bronca no noivo, porque Jesus produziu um vinho de qualidade excelente. E eram seis as talhas. Seis as talhas. Como é que João se refere a esse milagre? Olha só como é que João se refere a esse milagre. Com este, com este milagre, deu Jesus princípio aos seus sinais. E para cada um dos oito milagres que João registra no seu evangelho, ele sempre chama de sinais. Sinais ele não chama de milagres, ele sempre chama de sinais. Que sinais eram esses? Para quem e para quê? Eram esses milagres que o Espírito Santo selecionou e revelou a João como sendo sinais, eram exatamente os sinais que provam que Jesus é o Messias. Eram sinais para os judeus. Para que os judeus, observando cada um desses milagres, eles chegassem à conclusão que tudo isso já estava previsto e profetizado no Antigo Testamento. São os sinais que mostram que o Messias está presente, que o Messias é esse cara. Mas também são sinais para nós. Porque os discípulos creram quando viram esse sinal. Esses milagres são chamados agora de sinais para que nós creiamos que Jesus é o Messias. Que ele é o diferencial. E a gente precisa entender que o cristianismo é uma religião completamente diferente das outras religiões. As pessoas no mundo, elas dizem o seguinte, não, todas as religiões são iguais, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma das maiores mentiras que o diabo bolou em todos os tempos. Todos os caminhos levam a Deus. Dizer para você que todos os caminhos levam a Deus é a mesma coisa que eu chegasse para você e convidasse você para jantar na minha casa e você perguntasse, pastor, mas me dá o endereço. Eu dissesse, não precisa, todos os caminhos levam lá em casa. Você ia ficar perdido pela Barra da Tijuca, pelo recreio, rodando para lá e para cá, pedindo informação, e você não ia chegar nunca. E eu ia comer, eu jantasse sozinho. Claro, porque eu não queria que você fosse lá em casa jantar. Então eu dei para você, não, todos os caminhos levam lá em casa. Não, todos os caminhos, ao contrário, as pessoas pensam que as religiões são iguais. No máximo, no máximo, as religiões são semelhantes em questões superficiais. Mas no básico, no fundamental, as religiões são completamente diferentes. Basicamente, muito diferentes, em especial o cristianismo. O que faz, o grande diferencial, o ponto de virada do cristianismo, que faz uma diferença gigantesca, é que nós cremos que Jesus ressuscitou. Nós cremos na ressurreição. Esse é um ponto fundamental, ao ponto do apóstolo Paulo dizer, se você quiser ser salvo, se você procura salvação, então presta atenção, se você crer no seu coração, que Jesus ressuscitou de entre os mortos, e com a sua boca confessar que Ele é o Senhor, você será salvo. Olha como é que ele começa, com a crença de que Ele ressuscitou. A crença de que Ele ressuscitou, a ressurreição, é um ponto tão fundamental, mas tão polêmico para o mundo, que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, ele foi a Atenas, e quando ele se reuniu com os filósofos de Atenas, os caras que estavam acostumados a debater, a argumentar, eles começaram a achar Paulo um gênio, fantástico, falando sobre esse novo movimento, o cristianismo, Paulo apresenta Jesus, começa a falar sobre esse movimento, chamado o cristianismo, até que ele fala sobre ressurreição. E a Bíblia diz que no momento em que Paulo falou sobre ressurreição, os filósofos disseram, Paulo, para, 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 dá um tempo, até agora você vinha falando de coisas lógicas, de coisas coerentes, mas de repente você falou sobre essa história de ressurreição, aí para nós não dá, esse papo já não encaixa, a gente não consegue, isso aí depende puramente de fé, já não tem mais lógica envolvida, e não dá, volta outro dia que a gente continua essa conversa, mas aí não dá, porque há uma diferença enorme, gigantesca, nós cremos em ressurreição, nós cremos em ressurreição de Jesus, e por causa da ressurreição de Jesus, nós podemos crer que nós vamos ressuscitar, nós não vamos ficar presos na morte, nós vamos ressuscitar no dia da segunda vinda de Jesus, com este, deu princípio a seus sinais encarnados na Galileia, seis talhas de pedra, onde caminham duas a três metretas, seis o número do homem, Jesus transforma, e eu disse para você que esse, é talvez o milagre de Jesus, mais recheado de simbolismo, exatamente porque, ele pega essa água, uma água para rituais de purificação, não era uma água para matar a sede, mas uma água ritualística, que aponta para o judaísmo, que aponta para os rituais, que aponta para a lei de Moisés, e ele transforma essa água, em um vinho, que aponta para a graça, para a vida, e para a alegria, amém gente? Quantos sabem que vinho simboliza alegria? Já tomou um vinho e ficou alegre? Já? Quem já tomou um vinho? Estou só, já marquei. Mas é para isso, pastor, o senhor está falando de púlpito, eu só vim dentro das igrejas, que não pode beber, olha só, isso é um pensamento tão farisaico, porque olha só, teve um dia que Jesus deu uma bronca, porque chegou na tampa, ele ficou irritado, ele chegou para os fariseus e falou, olha só, veio João Batista, que não comia, não bebia, e vocês diziam que o cara tinha demônio, agora venho eu, que como e bebo, e vocês dizem que tem demônio, o que vocês querem afinal? Porque veio João Batista, que comia gafanhoto e mel, olha só a dieta, você quer ficar fininho, magrinho, gafanhoto e mel, não tem a dieta da lua, a dieta da sopa, agora tem a dieta do Batista, é gafanhoto e mel, você vai ficar fininho, passa uma semana, do gafanhoto e mel, você vai ficar fininho, aí os caras diziam, que João Batista, porque só comia gafanhoto e mel, não, isso é muito esquecido, gafanhoto e mel, esse cara é endemoniado, aí vem Jesus, que sentava com a galera, celebrava, ia à festa de casamento, ia à festa na casa de Isaqueu, comia, bebia, tem demônio, beberrão, glutão, tem demônio, demônio da glutonaria, demônio da bebida, demônio de não sei o quê, peraí, o que vocês querem afinal de contas? Esse ainda é o espírito de religiosidade que existe nas igrejas, porque o religioso, ele sempre bota em cima de você algum tipo de fardo, se você lê a Bíblia, mas diz que só lê um versículo por dia, você lê pouco, se você quer ler três, quatro capítulos, você é um fanático, se você diz que apenas ora para agradecer a comida, você não ora nada, mas se você diz que passa meia hora, duas horas, cinco horas, dez horas por dia orando, você é doido, não é assim que Deus quer? O que você quer afinal? Me explica o que você quer de mim, me deixa em paz, larga do meu pé carrapato, vai cuidar da sua vida. Jesus, ele transforma essa água em vinho, essa água de rituais, em graça, vida, abundância, alegria, e é isso que Jesus quer que nós tenhamos, vida e vida em abundância, amém gente? a primeira praga de Moisés, o primeiro milagre que Moisés produziu, foi uma praga, transformou a água do rio Nilo em sangue, provocando morte, e há uma comparação entre o ministério de Moisés, com o ministério de Jesus, que é frequente na vida, em especial no livro de Hebreus, mostrando que Jesus é superior, Jesus é superior a lei, Jesus é superior a Abraão, superior ao tabernáculo, superior a Moisés, e o primeiro milagre de Moisés foi transformar água em sangue, provocando morte, o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho, provocando vida, alegria, e festa, amém? Agora veja só que Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, por quê? Por que que Jesus disse isso? No Antigo Testamento, Israel foi frequentemente comparado com uma videira, que devia se espalhar, que deveria espalhar o conhecimento e a sabedoria de Deus para o mundo, quando você vai ao Antigo Testamento, você vê Deus dizendo para Israel, que Deus havia chamado Israel para ser uma nação de sacerdotes, não era para ver uma tribo de sacerdotes, a tribo de Levi, mas para ser uma nação de sacerdotes, para ministrar a palavra de Deus ao mundo, Israel cumpriu isso até um certo ponto, mas na missão completa e total, Israel nisso aí falhou, e ele compara Israel com uma videira, a videira é uma planta interessante, Deus não comparou Israel com uma laranjeira, com um persegueiro, mas com uma videira, nem com uma romanzeira, ou com uma figueira, mas com uma videira, a videira tem uma característica interessante, a videira é uma planta, ela na verdade é uma árvore trepadeira, então ela precisa de estar apoiada em algum lugar para crescer, se você deixar a videira espontaneamente solta, ela começa a crescer, quando ela brota, o tronco logo se inclina na direção do chão, e começa a mandar ramos, e esses ramos vão procurando algum lugar, um muro, uma árvore, alguma coisa para se apoiar e crescer, por quê? Porque se a videira não conseguir subir em algum lugar, os ramos que estão no chão não produzem fruto, os ramos da videira quando estão colados no chão, são infrutíferos, então ela precisa procurar um lugar, e se você deixar a videira ao bel prazer, ela vai esticando o ramo para tudo quanto é lado, ao ponto de você já não saber mais o que é tronco, o que é ramo, o que é galho, porque tudo começa a se espalhar, e essa foi a missão que Deus deu para Israel, e essa é a missão da igreja, enquanto Jesus é a videira e nós somos os ramos, espalhar essa palavra da graça, essa palavra do evangelho genuíno e verdadeiro, de forma que ela alcance tudo quanto é canto, e vá subindo pelas paredes, alcançando pessoas e que ela tome vidas, alcance vidas, essa é a missão, é uma das missões da igreja, Salmo 80, no versículo 8, por exemplo, é uma das passagens bíblicas que fala de Israel como uma videira, diz lá, trouxeste uma videira do Egito, falando obviamente sobre a saída do povo de Israel do cativeiro do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, Deus tirou Israel do cativeiro e como uma videira plantou Israel em Canaã, para que ela frutificasse, para que as nações conhecessem o Deus vivo, mas agora em João 15, Jesus afirma que ele é a videira verdadeira, mas quando chega no versículo 5, ele afirma que os seus discípulos, nós, a igreja, somos, cada um de nós, os seus ramos, Jesus é a videira, e cada um de nós é um ramo, que está enxertado na videira, amém? Qual é o problema nessa história? O grande problema é que muitos tentam ser a videira, a pessoa não se conforma de ser um ramo, e ela quer ser a videira, dá ruim, o que significa você ser um ramo? Significa que quando você é um ramo da videira, o que produz o fruto na videira, não é o ramo, o ramo não produz fruto de si mesmo, ele só produz fruto, porque ele está enxertado, no tronco da videira, é pelo tronco que vem a seiva, que vem o alimento, que quando chega no ramo, faz com que o ramo produza fruto, o ramo não faz força para produzir fruto, ele simplesmente é alimentado, pelo tronco da videira, amém? É o tronco que tem as raízes na terra, e puxa os alimentos, puxa os nutrientes, forma a seiva, e distribui para os ramos, os ramos não produzem nada de si próprios, eles apenas produzem frutos, como consequência, de estarem sendo alimentados, pelo tronco da videira, quando você começa, a querer ser a videira, em vez de ser ramo, eu tenho que realizar, eu tenho que fazer, você começa a querer, assumir o controle da sua vida, você começa a querer agarrar as coisas, e fazer pela sua própria força, pelo seu esforço, e conquistar coisas pelos seus méritos, você começa a querer usar a sua própria força, para conquistar coisas que Deus já tem, para entregar para você, que Deus quer te dar, mas você quer conquistar, e você se agarra com certas coisas, e você começa a ser dominado pela ansiedade, pela preocupação, pelo estresse, quando na verdade você devia largar, porque quando você agarra, Deus larga, quando você larga, Deus agarra, quando você se esforça, Deus descansa, quando você descansa, Deus trabalha, aos seus amados, Ele dá, enquanto dormem, pastor que revelação, amanhã eu vou passar o dia dormindo, não vou nem trabalhar, aleluia, não é nada disso, não é nada disso, você entrar no descanso, entender que aos seus amados, Ele dá enquanto dorme, você entender, que você agora, pode trabalhar, sem entrar na pilha do diabo, do estresse, da preocupação, porque Ele vai abençoar, o trabalho das tuas mãos, é trabalho por fora, com descanso, pelo lado de dentro, amém gente? É você multiplicar, as suas forças, porque você relaxou, e deixou no amor de Deus, sabe, tem uma história, que não é uma história real, mas ela ilustra bem, essa história, de um alpinista, que estava subindo, uma montanha muito alta, e quando ele estava, quase chegando no topo, um grampo daquele soltou, ele despencou lá de cima, e veio rolando, montanha abaixo, rolando, 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 até que naquela caída, ele conseguiu agarrar um galho, que estava fincado, na parede da montanha, ele conseguiu agarrar um galho, o galho suportou o peso dele, ele ficou ali, começou a orar, porque ele era crente, e nessa hora, quem não é crente, se converte, ele é agarrado ali, você sabe que hoje em dia, nos Estados Unidos, é proibido orar nas escolas, há uma determinação do governo, é proibido orar nas escolas, antigamente as aulas nos Estados Unidos, começavam com oração, hoje é proibido, aí alguém botou um plástico, num carro assim, enquanto houver teste de matemática, houverá oração nas escolas, enquanto houver teste de matemática, que vai haver oração nas escolas, e o cara agarrado ali no galinho, ele começou a orar, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Rei, me livra, me traz um socorro, meu Deus, aí vem uma voz do alto da montanha, meu servo, eis que te digo, larga o galinho, ele ouviu aquilo, e falou, não é possível, isso não é Deus, é o diabo, eu repreendo em nome de Jesus, não acredito, não é possível, e Deus disse, não é o diabo, meu filho, sou eu mesmo, estou te dizendo, eis que te digo, larga o galinho, senhor, não é possível, o Senhor manda um socorro, fala de alguma outra forma, alguma outra coisa, não é possível, larga o galho, e ele insistindo, lutando, e agarrado, e foi passando o tempo, foi passando o tempo, e quando ele caiu, já era o início da noite, ficando escuro, e ele orando, pedindo a Deus de livramento, pedindo a Deus de livramento, veio a noite, um frio danado, ele morreu congelado, agarrado no galho, no dia seguinte, chegou o socorro, quando o socorro chegou, encontrou o alpinista, agarrado num galinho, a meio metro do chão, se tivesse largado, e às vezes a gente fica nessa, agarrado, agarrado, querendo resolver o problema, querendo dar um jeito, querendo dar o nosso jeito, agarrado, estressado, quando você desestressa, larga, o Senhor está nas tuas mãos, eu não posso fazer nada, eu já fiz o meu melhor, não dá, você pode fazer o melhor, quando você entrega na mão de Deus, e você continua trabalhando, não no estresse, mas na confiança, de que o Senhor está no controle, e que Ele vai trazer para você, o resultado positivo, que você precisa, Deus entra no circuito, para trabalhar, para abençoar, é incrível, que as outras religiões, cobram dos seus fiéis, esforços, esforços, sacrifícios, sacrifícios, para agradar a Deus, aí o nosso Deus, diz assim na palavra, até hoje, nunca ninguém viu, um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles, que nele confiam, caramba, a palavra de Deus, inverteu o processo, que os religiosos, inventaram, você tem que sacrificar, para agradar, você tem que fazer, tem que ralar, embora ainda haja igrejas hoje, só no sacrifício, é que você consegue a benção, só no sacrifício, pois é, mas a minha Bíblia, diz assim, nunca, jamais, ninguém viu, um Deus semelhante, ao nosso Deus, que trabalha, para aqueles, que nele confiam, o que significa confiar, entrar no descanso, relaxar, saber que Deus pode, e que ele vai, na verdade, nós somos os ramos, nós não somos a videira, nós somos apenas os ramos, isso aqui é uma fotografia, de uma videira, de um parreiral, como é que a coisa funciona, você pode plantar, um parreiral, de várias maneiras, contanto que você, dê algum tipo de suporte, por onde a videira, possa subir, porque ela é uma árvore trepadeira, então você pode colocar, uma, uma, uma cerca de arame, você pode colocar, apenas um suporte de madeira, você pode fazer, como esse cara fez aqui, um gigantesco caramanchão, um caramanchão gigante, ele botou algumas estacas, em cima uma treliça, ou uma rede, ele coloca isso perto dos troncos das videiras, a videira começa a crescer, ele vai apoiando, 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 até que ela atinge a treliça, na treliça, os ramos começam a se espalhar, nesse caso aqui, que é uma videira que já tem algum tempo, mesmo que ele tire a treliça, os ramos não caem mais, porque eles já se entrelaçaram, tanto uns com os outros, que eles podem até ceder um pouco, mas não caem no chão, porque um suporta o outro, você entende que essa é uma imagem da igreja, que nós devemos suportar uns aos outros, para que ninguém caia no chão, porque o ramo que cai no chão, não produz fruto, o ramo no chão não produz fruto, ele precisa estar no alto, e ele colocou uma treliça em cima, ou uma rede, e você está vendo aqui, que existem alguns ramos, que são alguns troncos aqui, que são tortos e enroscados, e algumas outras coisas, que parecem muito retas, isso que você vê, todo torto e enroscado aqui, é o tronco da videira, isso que você vê aqui, muito reto e alinhado, é só uma estaca, que o cara colocou, para segurar a treliça que está em cima, e a videira, ela vai subindo até alcançar a treliça, e começa a produzir, essa montoeira de uva, que você está vendo aqui, isso é como funciona, uma videira normal, ela precisa de um apoio, para ela crescer e produzir fruto, como ramos da videira, nós estamos ligados ao Senhor Jesus, assim como numa videira, o tronco e os ramos, formam uma só árvore, nós como ramos do Senhor, somos um só corpo, e um só espírito com Ele, não é que nós somos apenas, um espírito com Ele, nós somos um corpo com Ele, é algo além do espírito, é algo físico, porque a Bíblia diz, um mistério para nós, que nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, ou seja, nós temos uma ligação com Ele, que é corporal, e é espiritual, quando nós nos juntamos com Ele, e nos tornamos parte da videira, nós nos tornamos um só corpo, e um só espírito com Ele, mas Jesus é o tronco da videira, nós somos os ramos, do tronco é que vem a seiva, e tudo que os ramos necessitam, para produzir fruto, não vem do próprio ramo, vem da videira, os ramos não produzem frutos por si mesmos, se você cortar um ramo daqueles, e levar para casa, você não vai ter uva nenhuma, porque o ramo sozinho não produz nada, e o ramo para produzir fruto, ele precisa de estar ligado na videira, para que vindo a seiva, que o tronco puxa da terra, chegue no ramo, e o ramo não faz força para produzir fruto, se você já visitou um pomar qualquer, qualquer árvore é assim, não precisa nem ser a videira, qualquer árvore é assim, a árvore está lá, é uma laranjeira, é uma macieira, a laranjeira não está lá com seus galhos, e começa a fazer força, está na época de produzir laranja, aí galhinho, dá teu jeito, e o galho, é uma laranja, vamos para a próxima, você não vê laranja fazendo, o galho, o ramo da laranjeira, não faz força, o galho, o ramo da macieira, não faz força, se ele recebe seiva e alimento do tronco, naturalmente, ele produz o fruto, Jesus, ele é o tronco, ele é a videira, nós somos os ramos, nós precisamos aprender a descansar nele, para produzir os frutos que ele tem para nós, frutos de abundância, paz, alegria, amor, fruto do espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, e além disso, outros frutos, prosperidade, saúde, isso tudo vem do tronco, isso é fruto que é produzido no ramo, mas que vem do tronco da videira, amém? E que Jesus quer ver produzido em você, ele quer ver produzido em você, agora, você pode até receber os créditos pelo fruto, mas a vida, a riqueza, o alimento, a seiva, vem do tronco da videira, alguém pode chegar para você, e dizer, rapaz, quando eu olho para você, realmente eu vejo Jesus, quanta paz, quanta sabedoria, que pessoa maravilhosa, eu vejo realmente Jesus, aí você, o ramo, obrigado, aleluia, isto é fruto de muita oração, isto é fruto de muito jejum, de muita leitura da palavra, é cara no pó, é no pó, por isso que você está vendo Jesus em mim, porque eu vivo com a cara no pó, você com a cara no pó, o que você vai arrumar, é alergia, é alergia, rinite, entenda o seguinte, fruto na sua vida não é produzido, porque você está com a cara no pó, orando muito, e você está lendo a vida, está jejuando, isso é esforço, isso é trabalho, do homem, quando você descansa, e vive a vida normal do dia a dia, crendo e confiando em Deus, orar é importante, ler a palavra é importante, você não despreza essas coisas, mas você não atribui a isso, os frutos de abundância e vida vitoriosa, que Deus está produzindo na sua vida, isso é apenas um relacionamento de comunhão com Deus, por que que eu gasto tempo orando, porque eu quero ter comunhão com Deus, não é porque eu quero ter mais fruto, ah, eu estou precisando de mais fruto, estou precisando de grana, estou precisando de abundância, de prosperidade, então eu vou orar mais, não, 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 o tempo que você está orando ali, você tinha que estar trabalhando, você não quer mais dinheiro, porque o fruto não vem em função, simplesmente dessas coisas, isso são coisas importantes, orar, jejuar eu tomei, mas enfim, orar, você ler a palavra, gastar tempo na presidência, é importante, mas você não pode atribuir a Deus as bênçãos que você está recebendo, porque você está se esforçando com a cara no pó, não, 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 eu produzo, a minha vida produz bênçãos, porque eu estou enxertado na videira, eu sou um ramo produtivo, porque eu estou enxertado na videira, porque eu tenho vida com Ele, agora, qual é o grande segredo então para produzir fruto? Qual é o segredo? O que Deus fala? O que Jesus fala na sua palavra? Que é o segredo, que é o macete, que é o pulo do gato, para você produzir fruto, e não simplesmente produzir fruto, produzir como Jesus disse, muito fruto, qual é o segredo? João 15, 4 e 5, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer diz em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, você prestou atenção em quantas vezes Jesus cita aqui o verbo permanecer? Permaneçam, 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 agora, olha só, se eu estivesse aqui por um acaso, estou no meio da pregação, de repente eu dissesse, gente, me deu uma dor de barriga aqui violenta, estou precisando de ir ali um instantinho, já volto já, permaneçam aqui, que eu vou ali e já volto já, o pessoal da banda vai tocar alguma coisa aqui, enquanto eu vou lá, pode demorar 5 minutos, 10, 15, meia hora, não sei, a natureza que sabe, mas daqui a pouco eu vou, permaneçam aqui, o que você precisa fazer, se eu disse para você permanecer? Você não precisa fazer nada, só ficar quieto, é porque se eu digo para você, eu vou ali e já volto já, permaneçam, e você diz, o pastor saiu, saiamos juntos, vai dar ruim, vai dar encrenca, vai acumular todo mundo ali, depois para voltar um bololô danado, um batendo, não, mas ele estava sentado nesse lugar, quero voltar para o mesmo lugar, não, não deu mesmo, porque agora quem estava na frente fica atrás, quem estava atrás fica na frente, agora quem estava na direita vai para a esquerda, quem estava na direita vai para a direita, engolou tudo, pronto, não acaba com meia noite, a gente ainda está aqui, todo mundo dando cabeçado no outro, se eu disse para você, permaneça, você não tem que fazer absolutamente nada, e esse é o grande segredo da produção de fruto, é você permanecer, se você já está em Cristo, não inventa a roda de novo, permaneça, se você ainda não tomou uma decisão pessoal, consciente, por Jesus, faça isso o mais rápido possível, e entenda o seguinte, a igreja é muito lotada de tradições, que ela pensa que é algo bíblico, que tem que ser feito, quantos aqui, eu não aceitei Jesus, por apelo, quantos aqui aceitaram a Jesus, conscientemente, mas não foi a resposta de alguém que fez um apelo, se você hoje, se você não tem Jesus, quer tomar essa decisão, por Jesus, para que Ele seja o seu Senhor, levante a sua mão agora, em nome de Jesus, quem tomou uma decisão dessa? Ok, mas quem aqui, teve Jesus que entrou na sua vida, e não foi uma resposta a um apelo, você não levantou a mão, mas houve um dia que você tomou uma decisão, e de repente quando você viu, Ele já estava lá, caramba, a grande maioria de nós, você está percebendo que a grande maioria de nós, não respondeu a um apelo, mas tem gente que tem essa paranoia, com o negócio de apelo, tem que ter apelo, o pastor Jorge me contou um dia, que teve uma pessoa, que visitou aqui a igreja, e depois lá no Nova Café, comentou com ele, rapaz, que igreja maravilhosa, que palavra, que demais, gostei demais, eu achei um pessoal agradável, que louvor maravilhoso, que som maravilhoso, e tal, mas não teve apelo, eu queria tanto ficar aqui nesse aqui, mas não vou ficar, porque não teve apelo, não vai ficar, porque não teve apelo, quer dizer, o sujeito bota, engraçado que, eu vejo o apóstolo Paulo chegando em Éfeso, pregando a palavra, sem fazer um apelo, e a Bíblia diz que a cidade de Éfeso, começaram a vir as pessoas pelas ruas, chorando, clamando, confessando os seus pecados, pegando livros de feitiçaria, e jogando numa imensa fogueira, livros que custavam, hoje em dia, milhares e centenas de dólares, jogando, e Paulo não fez um apelo, Paulo somente pregou, a graça, e as pessoas, ó, começaram a vir, igual, é vagalume, indo atrás do, vagalume, não, aquele bichinho da lâmpada, indo atrás da luz, só porque ele pregou a graça, fazer apelo, é interessante, é, tem gente que só pega no tranco, irmão, você quer receber Jesus nessa noite, levanta sua mão, será que eu levanto, não levanto, levanta, pronto, levantei, fica de pé, em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui na frente, pessoal, não vou, não vou, você que está do lado, agarra a pessoa, traz ela aqui na frente, vamos lá, tem gente que só pega no tranco, mas a maioria de nós, eu não respondi a um apelo, mas Jesus entrou na minha vida, a grande maioria de nós aqui, não respondeu, por quê? Porque na verdade, o grande segredo, é você ouvir, entender, tomar uma decisão pessoal, e a partir disso, permanecer, não tentar inventar a roda de novo, permanecer, permanecer, significa, fique onde está, não exige esforço, não exige habilidade, não exige dons, mas apenas não sair do lugar onde se está, só isso, permanecer, e ele completa a obra, ele faz o resto, então permaneça como o ramo, não tente ser a fonte do suprimento, descanse em Deus, não tente ser a fonte, descanse nele, sabe, há algumas orações que a gente faz, que eu acho que bate no céu e volta, sem resposta alguma, uma oração do tipo, senhor, por que estou passando por esse perrengue? Não ouvi ainda, senhor, eu perguntei, por que estou passando por esse perrengue? Acho que estou surdo, vou perguntar para o pastor, vou perguntar para o profeta, alguém me diga aí, por que estou passando por esse perrengue? Ah, eu acho que te digo, você é muito pecado na sua vida, esse que vejo, esse que vejo, tem muito problema, maldição hereditária, vamos quebrar esse negócio aí, vamos resolver, Deus não disse nada, a pessoa começa a inventar uma montoeira de origem para o seu problema, começa a ver coisa onde não existe, o famoso chifre na cabeça de cavalo, e essa pergunta, muitas vezes não tem resposta, você está como um Jó da vida, que não pecou, não errou, não fez nada, e de repente está passando por um período terrível, eu garanto uma coisa para você, o Deus que permitiu que você entre nesse vale, é o mesmo Deus que vai te fortalecer, para te tirar do fundo desse vale, e te colocar no topo da montanha, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, Ele simplesmente espera que você, quando passar por esse vale, preste atenção e aprenda, aprenda com a vida, aprenda com as circunstâncias, com as lutas, para que você desenvolva uma coisa chamada, empatia, empatia, é chamada também de misericórdia, quando eu olho para alguém, passando por um problema, que eu posso dizer, cara, eu já passei por isso, eu sei o que você está sofrendo, eu posso orar por você, porque eu passei por coisa igual, e o mesmo Deus, que me deu vitória, vai dar para você, porque eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sofrendo, eu sei o que é ficar sem grana, eu sei o que é ficar doente, eu sei o que é passar por lutas na família, eu sei o que é tudo isso, então eu posso orar por você, porque eu sei como Jesus sabe, mas diz que Ele foi tentado em todas as coisas, que Ele aprendeu pelas coisas, que sofreu, por quê? porque Ele quis se tornar como um de nós, para sentir na pele, o que nós sentimos, para que Ele possa olhar para você, e ter empatia, empatia, poder dizer, não meu filho, eu sei o que você está passando, pode ter certeza, o tempo do final desse período está chegando, o teu problema tem prazo de validade, e vai acabar, e vai acabar, eu só preciso permanecer, permanecer, sabe gente, o cristianismo é tão diferente das outras religiões, as outras religiões te convidam a você ralar, sacrificar, provar, e via noites de vigílias, e jejuns, e etc e tal, tentando com o seu esforço, provar para Deus, que você é digno da bênção, que você está pleiteando, mas o cristianismo genuíno, ele diz que o teu Deus, quando você sofre, quando você luta, Ele olha, Ele vê, e Ele se compadece de você, e Ele não te abençoa, porque Ele tem pena, Ele te abençoa, porque houve um ato legal, alguém morreu no seu lugar, alguém pagou o preço por você, alguém na cruz se tornou pobre, para que você, nele, se torne rico, alguém na cruz levou a sua enfermidade, para que você tenha cura, as outras religiões, ah não, isso aí é karma, isso aí não tem jeito, isso aí você tem que pagar, só vai melhorar na próxima encarnação, na próxima encadernação, aí você vem diferente, pode ser que você melhore, pode ser que você piore, mas é o karma, tem que cumprir o karma, não tem jeito, ou então, ah não, isso aí sabe como é que é, você está pagando pelos seus pecados, você está pagando o preço, então não tem remédio, não tem jeito, a gente tem que sofrer nessa vida, para pagar os pecados, para poder alcançar o céu, isso é eu não pagar tudo, você ainda ficou um resquício, ainda ficou um juros, por pagar, o carnê não foi pago por completo, morri antes, não vai entrar, não tem jeito, o cristianismo é completamente diferente, completamente diferente, o que você precisa, é permanecer, nele, olhando para ele, olhando firmemente, para o autor, e consumador da sua fé, o Senhor Jesus, amém, ele vai entrar, e vai causar transformação, na sua vida, gente, quando eu olho para a minha vida, eu olho para trás, eu posso entender, como Deus tem poder, para mudar, o destino, de alguém, que já estava destinado, para esse lado, e Deus vem, e dá uma guinada na sua vida, e você vai para outro, eu olho para trás, e eu pergunto para mim mesmo, como é que pode, a simples entrada, de Jesus, na vida de um rapaz, fazer com que ele, que pensava de um jeito, comece a pensar, de um outro, completamente diferente, eu estou casado, há 33 anos, quando eu casei, alguns dos meus amigos, olham para assim, Maurício vai casar, isso não vai durar um ano, cara, vai durar um ano, um ano e meio, fizeram bolsa de aposta, vai dar ruim, porque, claro, tem tudo para dar ruim, o cara nunca acreditou em casamento, o camarada veio de um casal, cujo casamento faliu, parou no meio do caminho, cresceu sem pai, não teve exemplo de pai, para poder agora passar, para aprender a ser pai, como é que um camarada desse, vai ser pai, se ele não teve exemplo, de pai dentro de casa, só teve mãe, como é que esse camarada, vai saber como se trata, uma esposa, se ele nunca viu, o pai dele, tratando da mãe dele, porque a mãe, teve que se virar sozinha, como é que esse camarada, tão revoltado, com tudo, se achando vítima da sociedade, vítima de todos, de todas as pessoas, como é que esse camarada, vai ter filhos, e educar esses filhos, com uma cabeça boa, esse cara vai passar, se ele tiver filho, vai passar toda essa podridão, essa maluquice, essa talma toda, para a cabeça dos filhos, e os filhos, vão se tornar pior do que ele, o que se podia prever, era isso, como é que um camarada, que está tão acostumado agora, a usar droga, que já está pensando, em se matar, porque acha que a cabeça, já está derretendo, que os neurônios, estão fundindo, como é que esse camarada, agora, vai sustentar um casamento, como é que esse cara, vai se formar, e trabalhar, se ele não tem mais condição, de raciocinar direito, se os neurônios do cara, estão torrados, pela droga, como é que vai ser, uma vida desse cara, e Deus entra no circuito, e muda a vida dessa pessoa, de cabeça para baixo, e faz esse homem, pai de família, com filhos abençoados, com um casamento, bem estruturado, com uma família, um cara que não acreditava, em família, e que agora acredita, como é que Deus faz isso, eu não sei como ele faz, e não estou preocupado, que ele me explique nada, eu só quero que ele faça, um milagre, eu não preciso que ele me explique, meu filho, vou fazer, o processo era o seguinte, é assim, assado, milagre, ele entra por essa porta, sai por aquela, vem na janela, e tal, aí eu mexo nessa química aqui, depois vem a fisiologia, coisa e tal, a psicologia e tal, eu não posso parar, senhor, eu não estou entendendo nada, eu não quero entender, eu só quero receber, você pode sair hoje daqui, completamente diferente de como você entrou, você pode sair daqui hoje curado, com a sua vida transformada, sabe, a gente fica esperando a gente para ser transformado, ah não, acho que eu vou conversar com o pastor, não espere conversar com o pastor nenhum, receba de Deus hoje, a vida transformada, que você, que você pode, que você merece ter, pastor, a gente merece, merece, porque Jesus pagou o preço, o preço já está pago, o preço já está pago, você imagina, eu, eu, você passa na porta de um restaurante, de uma churrascaria, a melhor do Rio de Janeiro, e você diz, puxa, meu som era um dia, vir aqui comer, nessa churrascaria, e alguém diz para você, cara, pode entrar e comer à vontade, não, que isso cara, não tem grana para isso, mas já está pago, o almoço já está pago, não é possível, alguém pagou para mim, para eu entrar aqui, comer a melhor carne do Rio de Janeiro, carne argentina, filé importado, não, não é possível, já está pago, cara, não, mas aqui é muito caro, não é possível, fala a verdade, pagou só 10%, tal do dízimo, não é? pagou 10%, o resto é comigo mesmo, é só um desconto, não, não é desconto, está pago, entra, senta e aproveita, mas eu posso comer quanto? Quanto você quiser, não é só um pratinho não, é quanto você quiser, o preço já foi pago, tudo o que você precisa, é descansar, e confiar, você é ramo da videira, o preço já foi pago, para que você seja esse ramo enxertado, amém? vamos ficar de pé, nós vamos orar, amém?